Fala galera, canal do Prank, pra você galera, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, tamo junto é nóis. Mano, hoje é o dia de X1, não tem muito pra falar não. Meu nome é I, rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Gigante, e esse cara aqui que entrou no canal, ele vai entrar no canal, só que ganha ele mesmo. Eu vou ganhar, vou jogar o X1 agora e eu vou ganhar, vai ser desse sentido agora. É, galera, pra quem não lembra, cara, o Leozinho era do tamanho de Gigante, cara, mas aí o Gigante esqueceu de crescer, o Leozinho lembrou, e o Leozinho cresceu, e o Gigante não. E quem sabe um dia o Gigante ainda lembra de crescer. É o seguinte, cara, eu vou escolher um desafio aí, eu quero dois toques primeiro, três chances cada um, dois toques. Pode ser, boi, então vai começar, quem joga agora? Não, é, um boi, pra ficar neutro. Se você quer entrar no canal, primeiramente tem que ter a atitude de começar pra fazer o gol. Ó, primeira tentativa do Leozinho, é dois toques, hein, é dois toques, hein, ó, partiu. Leozinho dominou, bateu, nossa, que defesa, o Arthur defendeu. Quase. Calma aí, calma aí, já começou errado. Se for na ocasião de ganhar de mim, pra entrar no canal, ele tem que vir aqui, começar a falar, e o cara já tá silêncio, já tá perdendo ponto aí, ó. Gigante só pondo pressão, ó, dominou, ó, bateu pra fora, meu Deus, você tá ruim, hein, tá ruim, hein, Leozinho. É sobre nada. O Gigante vai, ó, o Gigante vai amassar você, cara. A bike, a bike. Não? Ó, dominou, bateu. Ó, dominou. Agora é o Gigante, vai, Gigante. Talvez. Ó, Bob, vai jogar. Jogou a primeira pro Gigante, dominou. Gigante, bateu, já fez o primeiro, já fez o primeiro. Ó esses gandula. Nossa, na trave, cara, na trave. Última chance, hein, Gigante. 1x1, hein, 1x1, cara. Ó, vamos ver, hein, ó, Gigante, dominou. Bateu, 2x1. O Raimundo jogu errado, sem querer, né, não foi porque. Outro desafio agora? Agora eu quero o desafio de um toque, é direto. Um toque, 3x1, direta. E o último, e o último, mano, é x1, mano, não tem ninguém que falar. Joga na coxa. Joga na coxa, não toca. Ó, partiu o Gigante, bateu a primeira, Arthur. Defendeu, 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 defendeu. Ó lá, quase quebrou a mão lá, quase quebrou a mão defendendo o gol. Segunda chance, hein, Gigante. 2x1 por Gigante já, hein. Ó, bateu. Não, problema é de quem não viu. Viu nem a bola. 3x1 por Gigante, 3x1. O goleiro que é esse que não viu a bola, que é o seu aponetinho. Erro. Ó, vamos ver, hein, agora mudou o goleiro, hein. Agora ficou certo. Ó, vamos ver, hein, vamos ver. Ó, jogou. 4x1. Mas, Leozinho, você fazer os 3, você empata, cara. Você fazer os 3, você empata, Leozinho. É o Bob no gol, hein. Ó, vamos ver, Leozinho. É um toque só, hein, Leozinho. Ó, Arthur, jogou. Leozinho bateu. Ó, o Gigante chamou a responsa, o Gigante chamou. Ó, vamos ver, hein, ó. Ó, ó, vamos ver. O Gigante defendeu. Não, é qualquer um, qualquer um. 4x2, hein, 4x2, hein, ó. Bateu. 4x3. Agora é x1. Se o Gigante fazer um, acabou, mano. Bora, bora. Entendeu, Leozinho? Quem fazer 5 primeiro, ganha. Jogou, tá valendo, hein. Ó, vamos ver. Ó, tem que dibrar, hein, tem que dibrar, hein, tem que dibrar, hein. Ó, Gigante, na velocidade. Leozinho na marcação. Gigante, partiu, pra cima do Leozinho. Ó, vamos ver. Ó, Gigante já levou aqui, passou nas câmeras. Ó, levou, levou. Ó, Leozinho, tentou o desarme, não consegue. O Gigante vai bater, o Arthur defendeu. Ah, não, ó, Arthur. Não, pode, se quiser voltar, vai voltar. O Arthur marolou agora, Arthur. Manda pra mim no gol. Vai. O Gigante deu uma chance pro Leozinho, hein. Ó, Gigante. Ó, vamos ver quem corre mais. O Leozinho é grande. Ó, opa. Ó, foi falta lá, hein, foi falta, Leozinho. Foi falta. Eu escutei o estralo. Eu escutei o estralo. Eu escutei o estralo. O que que você fez, Leozinho? Foi nada. Só faria a perna. Não sei pra que eu ia ir pro lado do campo aqui, mas... Passa aí. Passa aí. Estou esperando, querido. Escutei. Olha, eu ia debrajar, mas eu vou ficar buscando lá. Ó, partiu o Gigante. Ó, Gigante. Partiu pra cima do Leozinho. Passou o pé em cima da bola. Levou pra direita. Pra esquerda. Vamos ver se o Leozinho vai conseguir desarmar ele. Gigante. Não consegue avançar ali no jogo. Levou pra direita, pra esquerda. Vamos ver. Vai jogar na frente. Vai pôr na velocidade. Leozinho. Deu o bote na bola ali. Acertou a bola. Gigante. Cortou pra esquerda. Passou na velocidade. Ó, tentou. Levou pra esquerda de novo. Vamos ver. Levou. Opa, cortou pra direita. Nada, 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 nada. Foi trombada agora, hein, Gigante. Tem que dibrar, Leozinho. Você não dibrou, Leozinho. Não, mas você não dibrou, hein. Mas você não dibrou, hein. Eu peguei a bola. Eu caí mordendo a língua. Vai. Ó, vamos ver. Os caras tá... Ó. O Leozinho ganhou o corpo, então é difícil pro Gigante passar ele. Ó, levou pra direita. Bateu, Arthur defendeu. Agora, Leozinho. Pra cima dele, Leozinho. Quero ver a tua habilidade agora. Vamos ver, Leozinho. Leozinho, partiu pra cima do Gigante. Ó. Vamos ver, ó. Ó, ó. Opa, Gigante. Ó, passou, passou. Vamos ver, Arthur saiu. Ó, Gigante. Vamos ver. Tentou de letra. Opa, passou. Na velocidade, bateu. Não, mas sangue de bruma nenhuma, cara. Sangue de bruma nenhuma. Sangue de bruma também. Só que um Arthur da sua. E aí, Arthur? Foi válido desse, não foi? Não, foi o mesmo. Por que? Por que? Por que? Não. É a linda do Tuan, Luquim? Oi, Luquim, mas eu vou te falar a verdade. O Leozinho parece que tá mudado mesmo. E aí, CR7? O que você acha? Ah, eu acho que pra dar um chá de chá azul inteiro, né? Um chá de coelho preto. Se você ganhar do Daniel, ele entra no canal, acho. Se você ganhar do Daniel, ele entra no canal, acho. Dois contra um. Não, não conta. Dois contra um, ó. É. É, eu disse que tem um no próximo vídeo. Aí ele entra no canal. Pai, você que sabe, né? Eu tô mudado, Gigante, mas eu tô mudado, né? Não, mas aí, aí. É o desafio desse. É o desafio desse. É o desafio desse. Você topa ou não? É o seguinte. Se você ganhar do dois, ele entra no canal. Esse é meu desafio. Tranquilo, tranquilo. E aí, você topa? Ah, vai ter o desafio. Isso já foi. É, mas eu vou colocar aí no topo aqui, não, porque eu tinha que o contor, porque eu massacrei. Não, não é, eu posso. Ah, então é contra o Daniel, né? Não, conta vocês dois. É, eu. Fazer uma tabelinha já era, hoje. Não pega a bola de vocês, não. Tá fácil. Tá fácil. Não pega a bola de você, 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 não pega a bola